Tchau, meu tio! Vocês estão bons, meu tio? Coisa boa, meu tio! Olha, meu tio, a avó decidiu trazer pra vocês, como o pai José dizia, uma nova receita, né? Porque, às vezes, a avó fazia uma massa de comida lá, que os homens brancos reclamavam, né? Então, o pai José dizia assim, porque você não faz uma nova receita, a vida é feita de novas receitas. Se você está fazendo o mesmo alimento com a mesma receita, e você não está obtendo o resultado que eu sei que é na vida, você tem que fazer uma nova receita, com um novo tempero, não é? É, mas, então, a avó vai estar trazendo pra vocês aqui o que a avó vai chamar de curso de erva, mas é o curso de erva da vovó Maria Conga. É, não é que é diferente, que é melhor. É a forma que essa igrégora vê, né, o firmamento desse conhecimento das ervas. Então, vocês podem estar completando nos lugares que vocês quiserem. Então, por que a avó quer trazer isso pra vocês? Porque esse ano, meu filho, vai ser um ano muito forte do emocionar, não é? E toda doença que se instala no corpo físico, a doença, ela é contrária à vida, não é assim? O que que significa a alopatia? A alopatia, ela corta o sintoma da doença. A alopatia, ela não cura, ela corta o sintoma da doença. Mas, a doença continua, ela fica ali escondida. Vocês estão entendendo? Fica ali escondida. E por que que não faz a causa, não cura a causa? Porque a causa é sempre do fundo emocionar. Toda doença que se instala no corpo físico, antes de mais nada, ela começa lá no emocionar. Esse curso que a avó vai dar pra vocês, tem que trazer o quê? Bons hábitos. Não que você esteja tendo maus hábitos. Mas, se você está padecendo por alguma coisa, meu filho, é que você está com maus hábitos. E os maus hábitos é a causa que você está sentindo. Que nem quando a menina. A menina estava fazendo, trabalha, faz meditação, cuida da casa, faz tudo que faz, mas estava sentindo muita dor nos ossos. Eu falei, minha filha, você está com os maus hábitos. Mas, maus hábitos do quê, vovó? Se eu faço, você não faz nada. Então, tem que movimentar, trazer bons hábitos, para que o seu corpo possa ter uma reação diferente. Porque a doença traz um efeito, ou reação. Então, essas dores que a menina estava sentindo, era um mau hábito, que estava se instalando no físico, estava reagindo como dor, e ela precisava fazer o quê? Trazer os bons hábitos. Por quê? O corpo humano, meu filho, é formado por células. Ele, o corpo humano, é um sistema muito inteligente. Ele vive e se movimenta, independente, independente do ser. Você, mesmo inconsciente, dentro dessa inconsciência, do que você entende como seu corpo sadio, vibrante, inteligente, e firmado na luz, o seu corpo, ele vive e se movimenta. Mesmo que você se desconheça de tudo isso. Só que o seu corpo, ele está atrelado às suas escolhas. E dessas suas escolhas, você tem o resultado da sua vida. E também tem o quê? A qualidade da vida. Olha como o fato de um caminho inconsciente é muito importante, meu senhor, para o corpo de vocês. A avó não vai falar de espiritualidade. A espiritualidade, a sua religiosidade, depende do quê? Que você entenda esse sistema inteligente que é você. Assim, você entra dentro do movimento das células, traz uma fabricação de energia poderosa, traz o firmamento de bons hábitos, e tudo começa a trazer um equilíbrio. Nesse curso, meu senhor, a avó vai trabalhar com vocês, com chás, com maceração em água fria, em banho, em plásticos. Olha, a avó vai trazer bastante coisa para vocês. Porque é assim, meu senhor, os medicamentos dentro do organismo, esses medicamentos que vocês tomam, que os homens da Terra inventaram, dentro do organismo, ele traz uma absorção. Então, os medicamentos têm suas propriedades químicas. Cada um tem sua propriedade particular. E que afeta a velocidade e o grau de absorção no corpo de vocês. Afeta a velocidade no sentido de ele está trazendo, ele não está afetando a causa, como a avó disse. Ele está lá encobrindo a causa. Então, ele vai atacar em uma outra parte do seu corpo. Então, às vezes, vocês podem ver, vocês tomam medicamento para dar coisa, ou vocês têm sanolência, às vezes dá dor de estômago, às vezes vocês ficam mais na lentidão. Então, é isso que faz essa parte do medicamento que tem as propriedades químicas. Vocês estão entendendo? Então, a avó vai estar trazendo cada um, para cada um, estar entendendo o poder das ervas. É para trazer uma vida mais equilibrada. Não uma vida sardável, porque essa coisa não existe vida sardável, meu filho. Vida sardável, meu filho, não tem jeito, porque ou vocês respiram, às vezes vocês comem aquela alimentação boa, mas vocês saem, vocês têm que respirar o ar, o ar já não está tão bom. Às vezes vocês vão pegar lá uma plantinha para comer, porque a menina gosta muito de comer verdura, aí come lá, mas vai saber como foi plantado, como o povo colheu, a raiva que pegou aqui. Então, vocês vão ter uma vida mais equilibrada, é isso que importa. Mas antes da avó começar com essa nova receita, a avó quer que vocês preparem, porque eu vou pedir para a menina deixar esse, como vocês falam, meu filho, esse vídeo, esse árdio, vídeo, esse aí que a avó está falando por um tempo, vocês preparar esse calmante para quem é médio. Calmante para médio. A avó não sei se você é médio, se você está escutando, você é médio, então você pode fazer. Não vai, vai só trazer uma liberação do que está ruim no seu emocional para trazer uma renovação. Então, você vai pegar um galhinho de sálvia, um galhinho de tomilho e um galhinho de alecrim. Você vai botar a sálvia, o tomilho e o alecrim, você vai colocar dentro de uma garrafinha de água e coloca lá, fecha e coloca na refrigeração. Deixa até o dia seguinte. No dia seguinte, você vai tomando essa garrafinha, vai tomando, vai tomando, tá? No terceiro dia, o que o primeiro você fez, o segundo você tomou, no terceiro dia, você vai tirar uma coisa que você gosta mais. Por exemplo, se a menina fosse fazer, agora já tirou bastante coisa, né? O que a avó pode tirar dela? Menos café. Café preto não pode. O que a gente pode tirar dela? Deixa eu ver. Essa menina, ela tirou doce, ela tirou carne vermelha, mas ela gosta muito de comer banana. Ela gosta de comer banana. Então, a avó ia tirar a banana dela. Então, no terceiro dia, a menina não pode comer a banana, e vai repetir o que a avó pediu, vai fazer o chá. Aí, no segundo dia, toma de novo. Sem comer banana. Então, vocês vão ficar sem comer banana? No caso, a menina é banana. Você pode ser doce, pode ser, você gosta de comer pão, pode ser carne vermelha, menos café. O café a avó deixa. Pode ser que você goste de comer muito feijão, então, vai tirar. Então, vocês vão ficar sete dias sem comer o que você mais gosta. E vai repetir isso que a avó pediu para vocês, de fazer a garrafinha. Vocês vão tomar, então, três vezes. Três vezes. Vocês entenderam? Vai tirar o que vocês mais gostam de comer. No caso da menina, é banana. Mas, que nem essa moça que está aqui, ela gosta muito de comer pão. Então, vai tirar o pão por sete dias. Então, a avó não sabe. Algo que vocês não ficam assim de jeito nenhum. Vocês precisam comer. Pode ser doce, pode ser para balinha, essa coisa de balinha vai tirar. Então, você vai, olha, eu vou fazer esse carmante que a avó pediu e eu vou tirar isso. Por quê, meu senhor? O organismo, ele precisa sentir um trauma. O que é o sentir o trauma? O seu organismo, que nem a menina, está acostumado a comer banana. Todo dia ela come banana. Todo dia. Então, o organismo vai ter um trauma. Cadê a banana? Cadê a banana? Cadê a banana? Aí, ele vai abrir a porta para entrar o medicamento natural, que é essa água que a avó pediu para vocês fazerem. Entendeu? Então, faz de como vocês gostam muito de comer feijão. Vocês vão tirar o feijão sete dias. Então, o organismo vai sentir, ué, cadê o feijão? Cadê o feijão? Cadê o feijão? Aí, ele vai ser aceitável. Ele vai aceitar o que vocês vão vir para substituir. É uma linguagem, né? A avó fala uma linguagem, uma linguagem nova para o físico. Deu para entender, meu senhor? Então, é só tirar o que vocês mais gostam de comer. Ah, pode-se tirar aquela, como que você fala? O que você falou agora, meu senhor? Ah, tá. O refrigerante. Eu vou ficar sete dias sem tomar o refrigerante. Ou eu vou ficar sete dias sem beber a bebida alcoólica. Sete dias. E vai tomar por três vezes esse calmante para os médicos. Tá bom, meu senhor? E a avó vai dando continuação. A avó vai estar falando de Eva, falando tudo que vocês gostam de ouvir. Tá bom? Salva suas forças, meu senhor. Salva, meu senhor. Salva suas forças, meu senhor. Salva suas forças, meu senhor.